O amor machuca E isso é próprio, aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si e briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto, mete o pé em fio É bem assim, se a gente briga, eu fico louco Saio das ruas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite percorri toda a cidade Bebi demais, cabeça tonta, atomei Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante É bem assim, se a gente briga, eu fico louco Saio pras luas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite percorri toda a cidade Bebi demais, cabeça tonta, atomei Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante Se não quer saber O mais é assim Não costava não Tem DJ Lembrando Manbrando Tem DJ Valentim Tem DJ Quem meYeah Tem DJ Tem DJ Tem DJ